Amor de Carnaval Começa bem, mas acaba mal Amor de Carnaval Começa bem, mas acaba mal Amor de Carnaval Começa bem, mas acaba mal Começa entre confeta e sermentina Acaba com ferro sem colombina Amor de Carnaval Começa bem, mas acaba mal Amor de Carnaval Começa bem, mas acaba mal Começa entre confeta e sermentina Acaba com ferro sem colombina Começa entre confeta e sermentina Acaba com ferro sem colombina Amor de Carnaval Começa bem, mas acaba mal Amor de Carnaval Começa bem, mas acaba mal Amor de Carnaval 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 Amor de Carnaval